A palavra direta de hoje é sobre os episódios que ocorreram durante um jogo pelo Campeonato Brasileiro de 2017 entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Clube do Vasco da Gama. Em uma partida vencida pelo Flamengo por apenas 1x0, ou seja, não foi um score elástico, humilhante, não. Uma partida normal em que um time venceu como o outro poderia vencer, coisa normal do futebol. Torcedores indignados começaram a brigar entre eles, começaram a quebrar as dependências de São Januário. Alguns começaram a peitar os policiais, chamando o policial para a briga e se o policial faz alguma coisa, a câmera está filmando. O policial perde o seu emprego, o policial pode ir para a corrigedoria, o policial pode até ser preso, né? Mas provocação em cima dos policiais muito forte e no final daquilo feridos e inclusive uma morte. Um homem recebeu um tiro e morreu. Qual é o extrato disso? Qual é a revelação disso tudo? Será que isso é coisa lá de maluco por futebol? Será que isso é coisa de vascaíno doente? Será que isso é coisa que acontece apenas no Rio de Janeiro? Será que isso é coisa apenas de torcedor, de uma determinada torcida organizada? O que você acha que está acontecendo? Quais são as lições de São Januário? Primeira lição. Primeira lição é que os homens precisam se planejar melhor para fazer as coisas. A gente não planeja muita coisa na nossa vida e dá tudo errado depois. A gente não planeja casamento, a gente não planeja pagar as contas, a gente não planeja os gastos que a gente está fazendo, a gente vai metendo os pés pelas mãos, a gente não planeja o nascimento de um filho, a gente não planeja tempo para estar com um filho, a gente não planeja tempo para estar com Deus, a gente não planeja o nosso trabalho do dia, acorda de manhã e começa a trabalhar sem planejar. No final do dia viu que uma coisa que outro poderia ter feito, não foi feito, porque você não avisou, uma coisa que você vai fazer agora, faltou o que você precisa para realizar aquilo, porque você não procurou aquilo que você ia precisar logo no início da manhã para mandar alguém comprar e agora não dá mais tempo. Faltou planejamento, um jogo entre Flamengo e Vasco, com toda a rivalidade desses clubes, não é uma coisa que pode acontecer sem muito planejamento. Segunda lição, segunda lição é que ninguém admite o que faz de errado, ninguém admite, coisa triste, coisa triste, o clube culpando a polícia militar. Não, a culpa é da polícia militar, que não averigou quem tinha bomba, quem não tinha bomba, que soltaram de bomba lá, que jogaram de bomba em cima dos jogadores do Flamengo, em cima de outros sociadores, em cima da polícia, não foi brincadeira, parecia um campo de guerra, um negócio de doido. Agora ninguém admite, ninguém errou, a bomba apareceu lá, a bomba veio voando e caiu lá, ninguém admite. E a polícia militar, por sua vez, ela também, ela faz a sua defesa, mas ela também não conseguiu até o momento, pelo menos, falar, foi ali, nós vimos quando os caras começaram a enxergar lá com bomba, nós vimos isso, nós vimos aquilo. Quer dizer, não houve uma percepção de que independente se aquelas bombas já estavam no estádio, se entraram por uma janela oculta lá do estádio, um cantinho, também não perceberam. Houve falha, pelo menos, na fiscalização. Terceira coisa que a gente vê é que essas falhas, elas são falhas que envolvem vida, ou seja, a vida vale pouco, a questão econômica vale mais do que a vida, a questão do faturamento vale mais do que a vida. Na nossa vida também, eu e você e cada um de nós, quantas vezes o dinheiro vale mais que a família, o dinheiro vale mais do que uma amizade, quantas vezes o trabalho é o seu Deus, quantas vezes a gente coloca as coisas materiais em primeiro lugar. Uma outra lição de São Januário é que há momentos em que você perde o controle das coisas, por isso você precisa ter alguma fonte de tranquilidade na sua vida. Naquele momento, os jogadores do Flamengo não tinham como sair de campo, os juízes não tinham como sair de campo, os juízes não tinham como sair de campo, os bandeirinhas não tinham como sair de campo, os policiais não tinham como sair de campo. Uma coisa lamentável na vida da gente, tudo vai muito bem, enquanto a gente está com dinheiro, com saúde, mas há momentos na vida que a gente perde o controle. Há momentos na vida que por causa de um filho você perde o controle, por causa de um casamento frustrado você perde o controle, por causa de uma depressão você perde o controle, por causa de um desemprego você perde o controle. E quando você perde o controle, da onde vem o teu controle? Na hora que você perdeu o controle da situação, você não tem o que fazer, você está impotente, da onde vem a tua serenidade, a tua paz, da onde vem a substância para você se manter de pé até ter novamente o controle. Eu só conheço uma forma de ter controle sobre isso, Deus, Deus. Se você não crê em Deus, você está perdido, porque você não tem esperança diante de algumas coisas da vida. Na hora que um câncer aparece, na hora que uma depressão aguda aparece, na hora que um filho faz uma escolha toda errada, uma filha vai por um caminho todo errado, querido, a gente se sente impotente, nós precisamos de Deus. Deus é que segura a sua onda. O Espírito Santo diz, a Bíblia te concede longa-animidade, bondade, te concede temperança, domínio próprio, te concede alegria, paz, é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Você precisa, precisa dessa tranquilidade. Uma outra lição que a gente tem de tudo isso, é que muitas vezes as pessoas não sabem nem se divertir. E esta é uma grande lição. As pessoas foram lá para quê? Para torcer, para brincar, para comemorar, para bater a mão um no outro, dizer gol, tal. Aí perdeu, perdeu o jogo, vira guerra, vira crime, vira briga, vira morte. A gente não sabe se divertir, a gente não sabe fazer as coisas para se divertir com paz. Quantas pessoas vão jogar uma pelada com os amigos? No final da pelada, um deu uma entrada um pouco mais dura, o outro já vem, já dá uma cotovelada, sai uma briga, um ameaça o outro de morte. A mulher desse daqui, a amiga da esposa desse daqui, elas agora não podem nem se falar porque eles estão um com ódio do outro. Quantas famílias, quanta brincadeira de família jogando carta, jogando dominó, brincando e discutindo alguma coisa. Um ficou com raiva do outro, teve uma confusão, eles estavam se divertindo, comendo churrasco, brincando. E agora são inimigos. Até para se divertir, a gente precisa ter uma cultura de temperança, de amor, de bondade, de Deus na nossa vida. Ah, meus queridos, quantas pessoas que não sabem o limite entre a paz e a guerra, entre a diversão e a morte, eles estão lá para se divertir, perder ou protesta. Vamos lá, vamos melhorar. Mas bater e apanhar? Matar e morrer? Isso tem a ver com entretenimento? Há pessoas que a melhor coisa que elas poderiam fazer na vida delas é nunca mais jogar bola, porque não tem domínio próprio. Não sabe? Não sabe lidar com isso? Perde a cabeça? Faz besteira? Eu queria te dizer que essa também é uma grande lição de São Januário. Precisamos saber nos divertir. E qual é a última lição que eu trago disso tudo? Qual é a última lição que eu considero muito importante? A lição que eu tenho para você é de que o homem, sem Deus, ele se torne irracional. Não há razão em você peitar a polícia daquele jeito se o policial daquele perde a cabeça e dá um tiro. Não tem razão em você subir no alamblado e você pular para o outro lado para tentar bater em alguém. Não tem razão nisso. Não tem razão em você ir para a rua e ficar provocando e chamando para poder dar soco e chute no outro, correndo o risco de tomar soco e chute também. E qual é a garantia que você tem que você só vai bater? Você vai bater e vai apanhar. Você pode bater e morrer. Não tem razão nisso. O homem sem Deus é irracional. Não é irracional a gente crer em Deus. Não é irracional crer que existe um Criador sobre todas as coisas. Irracional é desconsiderar Deus. Irracional é achar que a gente veio de um macaco. Irracional é se dizer ateu e falar, não, eu sou ateu. Como é que você pode ser ateu? Como é que você pode ser ateu? Pastor, me respeite. Eu te respeito. Mas eu estou te confrontando. Eu estou te confrontando. Como é que você pode ser ateu? Não tem como. Olha para você. Você não é obra do acaso. Olha para a sua mão. A ciência hoje arranca metade do seu rim, metade do seu pâncreas, metade do seu pulmão, o coração inteiro. A ciência hoje arranca metade do seu estômago, metade do seu intestino, arranca o intestino inteiro. E você continua vivendo. Os caras costuram aqui, cicatrizam ali e você continua vivendo. Isso é milagre. Isso é impressionante. É muita evolução, é muita tecnologia, é muita inteligência. Nós não somos obra do acaso. Nós não somos uma merda que deu certo. Crê em Deus. Lição de São Januário. Que a direção do Vasco precisa? De Deus. Que a polícia militar precisa? De Deus. O que eu preciso? De Deus. O que você precisa? De Deus. Que os torcedores do Flamengo e do Vasco precisam? De Deus. Aí vão parar de torcer por time? Não. Podem torcer. Mas vão torcer como diversão. Como forma de camaradagem. Não é tão bonito? Um Vasco caindo abraçado com um flamenguista no mesmo jogo. Um rindo do outro, mas respeitando. Um botafoguense com um tricolor. Os dois encarnando, rindo, mas acabou ali. Eles sentam junto para tomar um café, para bater um papo, para comer um churrasquinho. É tão bonito isso. E as crianças que vão no estádio? Como é que faz com uma criança numa hora dessas? E o trauma da criança que estava no estádio? Como é que faz? Será que o Ministério Público vai ter que proibir a criança de entrar no estádio? Que absurdo. Aprendamos a nos divertir. Aprendamos a depender de Deus. Que Deus nos abençoe.